Música Exclusivo Casa dos Segredos Mãe de Sofia, quem pode falar da Sofia é um psicólogo Elça Nogueira afirma que a filha foi a mais afetada pelo pai abusivo Elça Nogueira, mãe da concorrente expulsa este domingo na Casa dos Segredos 7 Falou em exclusivo com o nosso site e fez revelações inéditas sobre a filha Com uma história de vida dramática, Elça mantém-se positiva e afirma que nunca irá chorar pelos cantos Música Sofia tinha cerca de 7 anos quando aconteceram os episódios de violência Elça Nogueira prefere não recordar esses momentos de violência e afirma que não quer falar mais sobre o que se passou Nessa altura tive uma depressão mas passou, soube controlar-me Não quero falar para o bem das meninas porque um dia eu posso morrer e elas podem precisar do pai, revela Música Quanto a escolha do segredo de Sofia, Elça não gostou que a jovem levasse este assunto para o Rinho Elite Show Música É passado Ela não devia ter levado este segredo para lá, contou, admitindo que o comportamento da filha dentro da casa não foi o mais correto Música Tem algumas tiradas enfim Ela está alterada Quem pode falar da Sofia é mesmo um psicólogo porque ela ficou afetada, assume Elça Música Apesar de se sentir orgulhosa da filha por esta ter conquistado um lugar na casa dos segredos Elça Nogueira garante que Sofia não se escapa a um sermão Ouve coisas de que não gostei Ela vai ter de me ouvir para melhorar Música Elça revelou ser uma mulher bem resolvida, trabalhadora e que quer o melhor para as suas meninas Música Música